Fala da Deolane. Gente, cadê o like pra eu falar da Deolane? A gente vai falar da Deolane agora, gente. Vamos falar aqui do que aconteceu ontem, Luísa. O que aconteceu ontem, a Thaís, de conta? Tu tava de folga, né? Pra variar. Pra variar? Sim, a Luísa tirou folga quase todos os dias da semana. O que aconteceu? A polícia foi cumprir um mandado de busca e apreensão na casa da doutora Deolane Bezerra, advogada, conhecida por todo mundo, que foi esposa do MC Kevin, MC Kevin, eu sempre confundo os nomes deles, que morreu no ano passado, depois de cair de uma varanda de um motel lá no Rio de Janeiro. Muito polêmico, inclusive, esse episódio. Exatamente. E aí a Coronel de Léo Dias teve acesso ao boletim de ocorrência e também ao inquérito lá do Ministério Público. Eu não sei se fala inquérito, mas o papel lá do Ministério Público. O papel. O papel. Que mostra o que que tá acontecendo. E nesse boletim de ocorrência descobriu que a investigação, tanto com a Deolane e também com o Tirulipa, que a gente vai falar daqui a pouco, é sobre um suposto crime... Tá ao contrário? Contra... Tá, parece que tá ao contrário no vídeo. Tá espelhado. Tem que espelhar, tem que virar aí, ó. Socorro, acho que eu estava... É sobre um suposto crime contra a economia popular e a associação criminosa que indica lavagem de dinheiro. Isso. O que que é isso? Explique. Existe uma empresa, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Que é a Betzord. Que é a Betzord. Que ela fala que... Ela dá um robozinho. Que fica tentando adivinhar ali apostas, te dá condições de você fazer apostas melhores. Apostas esportivas. Exatamente. Deolane, tanto Deolane quanto o Tirulipa eram embaixadores dessa marca, né? Ou ainda são. Eu não sei como é que tá o contrato agora. Não, o Tirulipa não. Foi só uma participação no ano passado. E aí ele cai fora. Deolane era embaixadora dessa marca. E então a polícia vai investigar quem está por trás disso. A gente vai conseguir virar aqui pra as pessoas verem. Porque tá espelhado. É o seu desafio do dia, Taide. Tem que tentar ler desse jeito. Pode ir. Começando agora. Ele disse que tá espelhado, mas pra gente só. E se eu quiser ler no telão, Lucas, eu não vou conseguir. A gente quer ler. Enfim. E aí nessa operação, pra eles verem o que que tá acontecendo nessa investigação. Não, mentira. Não, não. Continua normal. Vai. O que que tá acontecendo nessa investigação. Por quê? Porque tudo os bens, tudo que foi feito com esse dinheiro que a Deolane pegou tem que ser investigado, né? Nessa embaixadora, porque é um crime. Sim. Então a polícia foi lá e aprendeu que um Porsche que a Deolane tem, uma Land Rover Evoque 2021-2022, sete cadernos e agendas com anotações, quatro notebooks, registros de contabilidade que ela tinha, dois relógios da marca Rolex, dois relógios da marca Bugari, que segundo a Deolane são só... Falsos. Não, são réplicas. São réplicas. Não vamos dizer falso, porque demorou a fazer, não é mesmo? São réplicas. E um celular iPhone 13 Pro Max. Um desses carros, que é o Porsche, ele vale um milhão de reais, Luísa. Mais de um milhão de reais. A gente tem até as imagens do coisa, do Porsche, quer ver? Sobe um pouquinho aí, né? Aí, ó. Esse é o Porsche que a gente tava falando, que foi apreendido aí pela polícia lá na... Lá na casa da Deolane, vizinho. E aí o que aconteceu? A gente jogou essa matéria no ar. Menino, o caos que foi. Que a gente teve o recorde de audiência ontem por conta da doutora Leona Deolane. Ah, mas também, né, gente? Colocou Deolane em povo talento feito louco. Todo mundo ama essa mulher. E aí, outra coisa que acontece que também deve ser explicada. Porque essa empresa pegava esse dinheiro e aí fazia uma lavagem de dinheiro em uma loja de veículos. Então, era como se... Ah, eu vou pegar esse dinheiro, mas pra falar que eu não peguei esse dinheiro, eu vou comprar um carro. É basicamente isso. Então, é por isso também que os carros foram apreendidos pra saber se tava tudo ok na investigação da Deolane. Entendi. Logo depois que Deolane foi lá, né, deu toda a confusão. A assessoria de imprensa da Deolane, ela emitiu uma nota na quarta-feira, na última quarta-feira... Ah, bom lembrar, na última quarta-feira que aconteceu isso. Não foi ontem. Ah, tá. Entendeu? Ontem que explodiu a história, que saiu, todo mundo ficou sabendo. Aliás, pode falar. Você ia falar o que eu ia falar. O quê? Inclusive foi o Léo Dias que soltou. É, não. Inclusive foi o Léo Dias que soltou, mas inclusive é um processo que corre em sigilo. Então, ainda tem esse detalhe. Por isso que muita gente não tava sabendo na quarta-feira. Entendi. E aí, a nota da doutora Deolane diz que a ordem judicial se deu pra coletar provas para um inquérito que busca investigar diversos influenciadores que fizeram publicidade pra Betzord, que é essa empresa que tem um robozinho que faz, que fica pegando as apostas lá e fala Ah, essa aposta é boa, essa aposta é ruim. Inclusive, se você entrar na internet e botar Betzord, reclame aqui, vai ver um monte de reclamação que tem sobre essa empresa, porque teoricamente não funciona. É, tem até uma matéria nossa que a gente fala sobre isso, mais pra frente. Exatamente. Vamos ler aqui a nota na íntegra da doutora Deolane. Será que eu consigo ler aqui? Não, você não vai conseguir ler aí. Pode ler no seu celular bonitinho aí. Ó, assessoria jurídica da advogada influenciadora Deolane Bezerra comunica que no dia de hoje a influenciadora recebeu em sua residência a equipe de investigação do 27º DP, ao qual cumpriram a ordem judicial de busca e apreensão, a fim de coletar provas para o inquérito policial que busca investigar diversos influenciadores que fizeram publicidade para a empresa Betzord, a qual atua no segmento de jogos e apostas esportivas online. Na determinação judicial, a doutora Deolane Bezerra é elencada apenas como averiguada. Ou seja, assim, aí cabe ressaltar, porque ela não cometeu nenhum crime. Tipo, ela não está sendo investigada, né? Ela não está sendo investigada. Foi essa palavra que usava. Exatamente. Ela está sendo elencada apenas como averiguada. Então ela está, vamos ver o que ela tem com isso, entendeu? É basicamente isso. Em decorrência de um suposto patrocínio da empresa, em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora. Certo? Certo. Cumpre esclarecer que todos os contratantes da Deolane Bezerra passam por um rigoroso processo de avaliação de idoneidade da empresa-pessoa, bem como sobre o crivo da legalidade do produto-serviço a ser divulgado pela influenciadora. Desta forma, seguimos tranquilos, colaborando com as investigações e confiantes na lisura do processo judicial. Cumpre salientar que repudiamos e tomaremos as providências cabíveis contra qualquer tentativa de sensacionalismo que tentem vincular a imagem da Deolane Bezerra a condutas delituosas. Em observância e alimentação do segredo de justiça para o aparatório, é o que temos no momento para explicar. Ou seja, eles explicaram que a Deolane, ela não tem culpa. A Deolane está sendo averiguada lá. Elas só vão saber qual é a participação dela. Por quê? Em 2021, o que rolou, Luísa? Uma festa. Uma festa. Uma super festa da Betzord. Falei certo? Certo. É Betzord. Uma super festa da Betzord. E teve muita gente famosa. Muita gente famosa. Muita gente famosa. E a Deolane surgiu como embaixadora dessa marca. E ela acreditava, ela fazia propaganda.